Salve, salve galerinha do canal, como é que vocês estão? Beleza? Vemos aí buscar a motoca Olha como é que ela está Está nova, não está? Deu uma Uma geralzona na motoca Não é? Estava precisando, afinal a gente roda com ela o dia inteiro Tá, aí é bom É bom dar um grau na motoca Quentinho falou para mim, vou hortar aqui para dar um reajuste Vou dar uma ajustada aqui na embreagem, espera aí Vai, minha carteira Ah, está aqui Carteira, minha chave Está aqui A embreagem está muito alta A embreagem está muito alta A embreagem está muito alta Vou adela Mais aqui Uma motoca, zero bala, né? Trocou caixa de direção Opa, olha no neutro aqui Aproveitar já dá uma abastecida nela Trocou caixa de direção Trocou a manete Estava com Estava bamba mesmo, realmente estava ruim O que mais que falo ali? Lubrificou balança Os cabos, né? Ah, tem uma lista gigante que me deu uma notinha ali Se caso eu quiser vender, trocar a motoca, né? Aí tem a garantia aqui Deu uma, ó Uma dura, as duas duchas que ele falou Que a moto estava suja Realmente estava suja, encardida Aí deu duas duchas nela Deu uma, depois deu mais uma Mesmo assim ele falou Ainda está meio suja Realmente ela está encardida Muito tempo que eu não dou uma geral nela Passou um prejinho nos pneus Deu aquela geralzona É Vou colocar na descrição aí O que foi mexido na motoca Deu para ver aí? Tá Aí quanto que ficou tudo isso? Caixa de direção Pra trocar essas coisinhas todas É Paguei 325 reais Né Revisão, manutenção A troca das peças que precisou trocar e tal Deu um total aí de 325 pila Pra quem está acostumado a pagar Revisão na MT Na CBR Caro, quase mil conto 320 conto não é nada Né não Essa retrovisão meu não está certinho não Deixa eu ajustar aqui O outro também não está Muito certinho não Ajustar aqui rapidinho Vamos 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 pôr uma gasola ali Tá cheio Já cheio Não vou parar aqui não Tá cheio pra caramba Essa embreagem ainda não está do meu jeito não Matilhão tá Tá que tá Ah, foi trocado o óleo e filtro Foi trocado É O óleo da 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 bengala né Não precisou trocar Redentor Ele falou que tá bom Tá originalzinho Tudo beleza Tudo ok Se vier em casa De uma ajustada na embreagem aqui Que tá muito alta Você quase tem que soltar a embreagem todinha Pra moto andar Abriu o farol Como diz o carro de Gonzales Amanhã que eu for trabalhar Já vou poder ir com a fazerzeira O retrovisor meu não está legal ainda Ah, solta o nome Novo Assalto novo Acabou a buracada Acabou aqueles frisozinho Que faz a moto sambar Que beleza Aí sim prefeito Agora sim Demorou Demorou bastante Mas pelo menos fez O retrovisor que não está do meu jeito Não está do meu jeito Vou dar uma ajeitada aqui de novo Mano Que ainda não está do meu jeito Se retrovisor Acabou que eu não abasteci a moto Estou falando Amanhã de manhã eu abasteço Olha que eu ia abastecer ela Só tomando cuidado Uma viagem nas curvas Que passou um pretinho no pneu E aí sabe como é que é O pessoal lambresca mesmo Só dá uma lambrescada aqui Que o pneu Mas minha seta estava ligada Acho que estava Mas sexta-feira Sextou hein Que beleza Sextou Estamos quase chegando em casa Vamos tomar aquele banho Tomar aquele banho Comer alguma coisa Daqui a pouco tem que buscar A dona Maria no trabalho Amanhã é sexta-feira Mas a gente ainda trabalha Sextou Mas não Não é para ficar A toa Por enquanto a gente ainda não pode Então é isso aí rapaziada O videozinho vai ficando por aqui Um forte abraço a todos Obrigado a todos os inscritos Você que não é inscrito já sabe Se inscreva no canal Deixe seu like Seu comentário E nos siga lá no Instagram Beleza? Forte abraço Até o próximo Valeu Fui